Queridos, nós já vamos aí caminhar para a nossa exposição bíblica, será em Tiago 4, de 13 a 17. Enquanto você aí abre então a palavra do Senhor na sua casa, vamos também a nossa vinheta do tema, da temática dessa série de sermões que temos aí trabalhado. É isso mesmo, Deus do presente, Tiago 4, de 13 a 17, é o nosso texto que diz assim, Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Oremos mais uma vez, queridos. Querido Deus, ilumine, Pai, as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações, para entendermos aquilo que Tu tens para nós, internalizarmos a Tua Palavra, e que seja Deus o Teu Santo Espírito também a nos corrigir, a nos orientar, e que essa Palavra se propague, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos então essa nova série de sermões, falando sobre a questão do Deus do presente. E a nossa reflexão hoje será essa, sobre Deus como Senhor do tempo presente. E quando nós pensamos no tempo presente, nós pensamos também em planejamento. Existem aqueles que pensam que a vida deve ser planejada ali nos seus mínimos detalhes. Mas, normalmente, esses que pensam assim, acabam se frustrando, porque percebem que, de fato, não tem como se planejar tudo aquilo que acontece na vida. Existem também, claro, as surpresas, que acabam por derrubar qualquer planejamento. Mas existe também um outro grupo, daqueles que se recusam a planejar, justamente porque sabem que, na vida, existem as surpresas, e com isso, para que se planejar com tanta antecedência? Infelizmente, queridos, a consequência disso, é que essas pessoas, elas acabam vivendo em uma certa obscuridade, por não saberem direito aonde elas querem chegar. Na passagem que nós lemos, observamos, observamos que é preciso, sim, planejar a vida, mas que esses planos, eles precisam considerar também a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Observando aí o contexto dessa nossa passagem, Tiago, capítulo 1, primeiro verso, nos informa que o autor dessa carta era servo de Deus e de Cristo Jesus. Tiago era aí um meio irmão de Jesus, filho de José e de Maria, e ele foi um notável líder ali da igreja em Jerusalém. Tiago, por influência da própria cultura judaica, adota aqui nessa carta um tom bastante prático, bastante objetivo. Ele vai, como nós dizemos, direto ao ponto, né? E ele objetiva agora se reportar aos israelitas que foram dispersos, que ele chama aqui de doze tribos de Israel. Enfim, o povo de Deus, seu objetivo aqui é confortar, orientar esses cristãos com relação à vida de uma forma geral, mas principalmente naquilo que esses irmãos estavam passando. Por exemplo, os versos dois ao doze desse capítulo primeiro de Tiago, fica claro o contexto desses cristãos. Estavam debaixo de muitas provações, muitas tribulações. O verso três diz assim, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aí o verso doze nos fala, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O contexto, então, desses cristãos, queridos, era um contexto de tribulações, de provações. Exatamente, então, nesse contexto, no verso cinco do capítulo primeiro, Tiago agora os orienta a pedirem sabedoria. Diz o texto, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Ou seja, no meio daquela perseguição, no meio das lutas, se os cristãos tiverem sabedoria divina, saberão exatamente como lidar com tudo isso. Mas a partir, então, do verso treze, Tiago nos mostra que existem também pressões que são internas, não somente aquilo que os outros fazem a nós, as externas, mas também pressões internas que têm relação com relação ao mal que nós fazemos a nós mesmos. Versos treze e catorze, diz assim, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Tiago mostra que há também uma pressão interna de natureza espiritual. E há esse tipo de pressão. Tiago agora recomenda que os cristãos peçam sabedoria, que busquem sabedoria para saberem lidar com essas demandas que fazem parte aí da nossa natureza pecaminosa. E é exatamente então nesse contexto que nós entramos nesse capítulo quatro de Tiago. Quando aqui Tiago aconselha os cristãos sobre como eles deveriam exercitar essa sabedoria diante do mundanismo versos um a dez desse capítulo quatro diante das tensões externas em se falar mal de um irmão de julgar as suas motivações até mesmo desconhecendo ali as suas razões dos versos onze e doze então no texto que lemos dos versos treze a dezessete como o cristão ele pode aplicar essa sabedoria diante dos projetos pessoais negando qualquer forma de autossuficiência de autonomia dos projetos de Deus. Com isso nós vamos observar pelo menos três atitudes em relação a vontade de Deus. A primeira atitude queridos seria ignorar a vontade de Deus simplesmente ignorar que ela existe os versos treze quatorze e dezesseis vão nos mostrar esse tipo de conduta Tiago nos apresenta aqui pelo menos quatro argumentos que revelam a insensatez de se ignorar a vontade de Deus. E o primeiro argumento queridos é a complexidade da vida verso treze veja aí comigo por gentileza o verso treze nos mostra que a vida ela é complexa e essa complexidade ela exige de nós planejamento diz o texto atendei agora a voz que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro Tiago aqui se dirige então aos comerciantes da igreja ele utiliza as próprias palavras dessas pessoas agora para alertá-las sobre ir de um lugar a outro passando algum tempo por lá para então negociar e ganhar dinheiro isso em si queridos não é pecaminoso pelo contrário é atividade é o trabalho desses comerciantes irem aí de um lado ao outro buscando aí melhores negócios nós vemos um paralelo com aquilo que Jesus nos diz sobre o fim dos tempos se referindo aos dias de Noé lá em Mateus 24 38 39 diz assim porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casavam e davam sem casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem não há pecado queridos em se comer beber em se dar em casamento a questão é que na vida desses contemporâneos de Noé não havia lugar para Deus essas pessoas elas viviam como se Deus não existisse e o mesmo se aplica aqui também aos negociantes que Tiago então se dirige Tiago usa então esses homens como exemplo de uma falta de consideração com Deus para eles o dinheiro é mais importante do que até mesmo servir ao Senhor e em provérbios 16 1 Salomão escreve assim o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor ou seja os homens podem até planejar ali em seus corações mas é do Senhor que vem a resposta certa e se no verso 13 Tiago aqui retrata um pouco dessa complexidade da vida de como ela se desenvolve agora no verso 14 ele vai então falar sobre a incerteza da vida veja comigo vós não sabeis o que sucederá amanhã que é a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa é como se Tiago os estivesse questionando sobre qual o propósito da vida se não temos ideia daquilo que o futuro nos reserva o autor de Eclesiastes por diversas vezes nos fala da brevidade da vida alertando que não faz sentido o homem viver aí em busca tão somente de bens materiais e na conclusão desse livro do livro de Eclesiastes ele mostra o real propósito da vida Eclesiastes 12 o verso 13 nos fala de tudo que se tem ouvido a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos no século 17 queridos alguns teólogos eles lançaram a seguinte pergunta qual é o fim principal do homem e eles também responderam o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre é o breve catecismo de Westminster queridos na sua primeira pergunta esses mercadores a quem Tiago se dirige não se preocupavam com o sentido nem mesmo com a duração da vida negligenciavam aquilo que Salomão escreve em provérbios 27 1 não te glorias do dia de amanhã porque não sabes o que trará a luz eles falavam sobre o futuro com absoluta certeza mesmo não tendo qualquer controle sobre como homens de negócios faziam ali planos para o ano inteiro quando na verdade não eram capazes de prever sequer um dia à frente essa atitude lembra muito queridos a do fazendeiro ali da parábola de Jesus em Lucas 12 de 16 a 21 o homem teve colheitas extremamente fartas seus celeiros eram ali pequenos e ele então resolve construir outros maiores para garantir agora uma maior segurança para o seu futuro e aí Lucas 12 19 nos diz então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe regala-te qual foi a resposta de Deus queridos para esse homem Lucas 12 20 louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será a vida queridos ela não é incerta para Deus mas ela é para nós só estaremos seguros do amanhã se estivermos dentro da vontade de Deus dentro ali dos seus propósitos dos seus designos porque nós sabemos que é o Senhor quem nos conduz é Ele quem nos dirige é Ele quem governa a nossa caminhada Tiago ainda nesse verso 14 vai falar também da brevidade da vida Ele Ele compara a vida a uma neblina que rapidamente aparece e desaparece uma neblina queridos é nada além de vapor que se esvai antes do nascer do sol ela é frágil e também passageira Jó também se utiliza dessa imagem para ilustrar essa questão da brevidade da vida Jó 8 9 diz assim porque nós somos de ontem e nada sabemos por quanto nossos dias sobre a terra são como a sombra Moisés queridos que viveu até os 120 anos escreveu uma oração no salmo de número 90 e o verso 10 diz assim os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80 nesse caso o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos e aí no verso 12 ele ora dizendo assim ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio apesar de contarmos em cada aniversário os anos da nossa vida o Senhor nos ensina a irmos além e contarmos os nossos dias vivemos vivemos um dia de cada vez e conforme nós vamos ali envelhecendo esses dias eles passam cada vez mais rápidos nossa vida é breve não podemos nos dar aí ao luxo de simplesmente gastá-la desperdiçá-la a vida deve ser investida queridos em coisas eternas o Senhor revela a sua vontade na sua palavra mas mesmo assim muitos são aqueles que simplesmente ignoram a Bíblia na Bíblia queridos Deus nos dá direção nos dá princípios promessas capazes de nos guiar em todas as áreas da nossa vida e se no verso 13 nós observamos então a complexidade da vida e no verso 14 as incertezas e a brevidade dela no verso 16 nós observamos a fragilidade do ser humano veja comigo verso 16 agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões toda jactança semelhante a essa é maligna essa palavra jactança seria o indivíduo que se gloria consigo mesmo e no verso 6 desse mesmo capítulo 4 Tiago já havia escrito citando lá atrás provérbios 3 34 assim Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes esses negociantes queridos haviam se aventurado tinham corrido riscos e aí claro eles tinham até alcançado lucro como sempre acontece o sucesso gera aí mais sucesso e junto com essa prosperidade vem o orgulho vem a autossuficiência esses comerciantes eles se apoiavam nas suas próprias ideias e até se orgulhavam das suas realizações mas o ser humano como nós sabemos queridos não é capaz de controlar os acontecimentos futuros a jactância humana não vale nada pois dá glória ao homem e não a Deus é gloriar-se nas suas próprias realizações isso não só é injustificável como também é totalmente inaceitável diante do Senhor é mal é pecado e por meio dessa experiência pessoal com o espinho na carne Paulo então é capaz de ensinar que a única coisa de que podemos nos gloriar é da nossa fraqueza nessa fraqueza o poder de Cristo torna-se evidente um comentarista Hans Christoph Hahn ele afirma que um cristão pode gloriar-se apenas de que sua vida é vivida na dependência de Deus e em responsabilidade para com ele a segunda atitude que Tiago então agora vai nos mostrar é daqueles que desobedecem a vontade de Deus se por um lado existem aqueles que ignoram a vontade de Deus existem outros que escolhem desobedecer a vontade de Deus verso 17 portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando essas pessoas que Tiago aqui cita conhecem a vontade de Deus mas escolhem desobedecer lembre-se ele fala aqui a esse grupo de cristãos esse tipo de atitude demonstra que o indivíduo é o que? é orgulhoso porque pensa sei o que o Senhor deseja que eu faça mas eu prefiro não obedecer aliás eu entendo mais desse assunto do que o próprio Senhor é impressionante queridos como o ser humano ele gosta de vangloriar-se de ser o Senhor do seu próprio destino a raça humana realizou tantos feitos maravilhosos que pensa ser capaz de fazer agora qualquer coisa a parte de Deus Gênesis 11 de 1 a 9 nos conta aí a história da torre de Babel o verso 4 nos afirma disseram vinde edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejam para que não sejamos espalhados por toda a terra orgulho queridos e aí então o verso 8 diz ele nos mostra o que o Senhor fez diz assim destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade é isso queridos que o orgulho nos faz nos leva a caminhar para longe da presença do Senhor e com isso nós buscamos agora o que? a nossa própria glória quando deveríamos glorificar somente a Deus além do orgulho outro sintoma de quem desobedece a Deus é a sua ignorância com relação a natureza da vontade de Deus pessoas que agem como se a vontade de Deus fosse algo aí a ser aceito ou mesmo rejeitado quando na verdade a vontade de Deus não é uma opção não é uma questão de pegar ou largar devemos obedecer a Deus porque Ele é o Deus criador e nós as suas criaturas Ele é o Salvador e Senhor e nós os seus servos e filhos o mundo advoga queridos que a vontade de Deus é uma espécie de fórmula para a infelicidade mas é justamente o contrário é a desobediência e a vontade de Deus que nos torna infelizes que nos leva para longe da preciosa comunhão com o Senhor a Bíblia está recheada de exemplos que nos mostram isso mas quero apenas exemplificar aqui o primeiro ato de desobediência de Adão lá no paraíso ele e sua mulher tinham a maravilhosa comunhão a presença de Deus ali com eles com o ato de desobediência com o pecado cometido imediatamente agora se viram nus se esconderam de Deus envergonhados pensando que Deus ali quem sabe não os viria e usaram ainda de outras mentiras para justificar aquele primeiro ato é isso o pecado queridos é dar as costas para Deus fazendo a minha própria vontade e não a dele e o que acontece aos cristãos que desobedecem deliberadamente a vontade de Deus Hebreus 12 de 5 a 11 vai nos falar que esses serão disciplinados pelo pai amoroso até se sujeitarem a disciplina de Deus queridos é prova do seu amor não do seu ódio assim como um pai e uma mãe que corrige os seus filhos a fim de claro ajudá-los a respeitar a sua vontade a obedecer a sua vontade também nosso pai celestial disciplina a seus filhos apesar de ser difícil de aceitar essa disciplina ela nos traz a certeza confortadora de sabermos que nós somos filhos de Deus desobedecer a vontade de Deus em um primeiro momento pode não parecer algo aí muito sério hoje mas será extremamente sério quando o Senhor voltar e examinar as nossas obras Colossenses 3 de 22 a 25 diz assim servos obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne não servindo apenas sob vigilância visando tão somente agradar homens mas em singeleza de coração temendo ao Senhor tudo quanto fizerdes fazeio de todo o coração como para o Senhor e não para homens cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo o Senhor é que está servindo pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisto não há acepção de pessoas se Tiago aqui queridos elencou as atitudes daqueles que ignoram ou mesmo desobedecem a vontade de Deus no verso 15 ele agora vai mostrar como é obedecer a vontade de Deus verso 15 em vez disso devias dizer se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isso ou aquilo se o Senhor quiser não deve ser por nós uma declaração aí da boca para fora mas uma atitude constante de coração Jesus certa vez ele disse em João 4 34 a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra ao contrário do mundo o crente que obedecer a vontade de Deus estar ali debaixo do seu senhorio não está diante de amarras não está numa prisão mas em liberdade o apóstolo Paulo ao longo das suas cartas compartilhava com seus amigos sobre a vontade de Deus para ele essa vontade não o aprisionava mas abria-lhe as portas dizer se o senhor quiser demonstra um coração humilhado na presença de Deus um coração que agora reconhece que aquilo que Deus quiser a isso eu vou então me submeter ao invés de ignorar Deus em nossas atividades diárias nós devemos colocá-lo em primeiro lugar e dizer se for da vontade do senhor viveremos e faremos isso ou aquilo hoje em dia tornou-se até muito comum usarmos essa expressão se Deus quiser até não crentes a utilizam sem nem mesmo perceberem mas por que Tiago diz isso aqui então a esses negociantes para usarem essa frase ele quer lhes mostrar que as suas vidas elas estão nas mãos de um Deus soberano e que eles devem sim reconhecê-lo em todos os seus planos nossa vida deve ser queridos a vida de um filho de Deus que sabe que está seguro nos braços do seu Pai Celestial todo crente deve viver queridos de tal modo que como disse oratius bona nenhuma parte do dia ou da noite seja desprovida do caráter sagrado caminhando aí para a nossa conclusão Deus é o Senhor do tempo ele tem o controle das nossas vidas o controle da nossa existência obedecer a Deus fazer a sua vontade deve trazer paz alegria aos nossos corações não pense que a falta de obediência ou mesmo de conhecimento sobre a vontade de Deus afete permanentemente o seu relacionamento com Deus é possível confessar os seus pecados e claro receber o perdão de Deus quando o Senhor nos disciplina nós aprendemos com os nossos erros o mais importante é termos aí um coração que ame a Deus e que busque sinceramente fazer a sua vontade e também glorificar o seu nome fazer a vontade de Deus queridos nos trará aí muitos benefícios o primeiro nós desfrutaremos de uma comunhão mais profunda com Cristo lá em Marcos 3.35 Jesus diz portanto qualquer que fizer a vontade de Deus esse é meu irmão irmã e mãe segundo teremos o privilégio de conhecer a verdade de Deus em João 7.17 Jesus nos fala se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo terceiro você poderá ver as orações respondidas 1 João 5.14 e esta é a confiança que temos para com ele se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve enfim queridos alguns dos tantos textos que a palavra do Senhor nos mostra para aqueles que fazem a vontade de Deus e aí então quero te fazer algumas perguntas e você qual tem sido a sua atitude para com a vontade de Deus em sua vida você tem ignorado Deus completamente aí dos seus planos das suas decisões daquelas diárias ou você até conhece a vontade de Deus mas ainda assim recusa-se a obedecê-la essas duas atitudes queridos elas são pecaminosas e só trarão mais cedo ou mais tarde tristeza e ruína para você agora o cristão que conheceria amar a vontade de Deus desfrutará das bênçãos do Senhor não digo que a sua vida será necessariamente uma vida aí mais fácil mas será sim uma vida mais santa uma vida mais feliz como citei há pouco em João 4 34 Jesus nos diz a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra alimente-se da vontade de Deus em sua vida e que você possa afirmar assim como o salmista no salmo de número 40 verso 8 agrada-me fazer a tua vontade ó Deus meu dentro do meu coração está a tua lei vamos orar você terá esse tempo aí de oração silenciosa coloque aí para o Senhor tudo aquilo que você tem passado vivido com relação a essa questão da vontade de Deus para a sua vida se por acaso você não sabe qual é a vontade de Deus independente da área a vontade de Deus para a sua família no seu trabalho nos seus estudos ore a ele fale Senhor clarei Deus o meu entendimento me dê sabedoria pai para que eu conheça para que eu não ignore mas que eu cumpra que eu faça e que eu tenha prazer tenha deleite em fazer a tua vontade em minha vida bondoso Deus teu povo aqui se coloca pai aos teus pés nós sabemos que somos tão frágeis tão pequenos sabemos que não temos controle de nada essa pandemia veio para nos mostrar isso uma entre aspas festa que estaria sendo pela cultura do nosso país celebrada na data de hoje não ocorre provando que tu és o Deus do tempo do tempo presente de que nada foge do teu controle das tuas mãos e a nós cabe Deus nos submetermos a isso querido Deus dirija conduza pai cada vida cada querido cada querida que nos acompanha e que seja a tua paz a inundar cada coração ser conosco nessa semana para tua honra e glória em nome de Jesus amém